E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar a HX Stomp com a função de controladora MIDI. Então se você tá aí pensando se vai adquirir uma controla MIDI, muitas das vezes a própria HX Stomp pode cumprir essa função, né? Dependendo do som que você vai fazer. Essa função serve pra todos os pedais, né? Pra maioria deles, na verdade. Pro Big Sky, pro Timeline, toda essa linha Strimal. Então, acredito que todos os pedais que tem a função MIDI você vai conseguir fazer isso. Aqui eu tô fazendo uma reformulação do meu pedalboard, por isso que tá um pouco bagunçado esses cabos. E até peço pra você seguir o canal, porque vão vir novidades aí ao longo do tempo. Para esta ligação eu utilizei um cabo MIDI-MID da HX Stomp Collider, né? Cinco pilhos. Esse aqui tem 60cm. E do Collider pro Bloom, eu utilizei um MIDI-P10-TRS. Eu tinha testado um outro cabo desse e acabou não funcionando. Não sei se é o tipo de ligação, esquema de ligação. Mas é interessante antes de adquirir, testar. Para os pedais da Strimal, aquele Riverside, o Sunset, também utiliza esse. Para os pedais Boss, geralmente tá utilizando o P2. Então, da HX Stomp. Ele vem... E entra no MIDI-In. Ele vem aqui do MIDI-Through. Alguns pedais tem o MIDI-Out. E aí ele conecta na entrada MIDI do Bloom. Do Bloom ele não continuaria o sinal. Então, para continuar, ele precisa ter o MIDI-Through ou o MIDI-Out. Então, aqui é o seguinte, ó. O que você vai fazer é entrar no Command Center. Aqui, ó. Eu tô utilizando por snapshot. Mas você pode utilizar de diversas maneiras, né? Diversas funções. Eu vou mostrar pra vocês por snapshots. Então, aqui na HX Stomp. Você vai apertar esses dois botões juntos. E aí você vai vir pro Command Center. E aqui você vai clicar. Cada um desses raios que estão aparecendo aqui. Você vai conseguir endereçar um comando. Né? Girando esse knob. E aqui nos foot-sweets também. Você tem que ver no manual do seu pedal. Qual é a função MIDI que ele exerce. Por exemplo. No caso do Collider aqui da Source Audio. Ele é o canal 1. Aqui no caso do Bloom. Ele também é o canal 1. Só que quando você liga o Bloom. Você tem a opção de trocar os canais. Deixando ele do 1 ao 16. Então, aqui é o seguinte, ó. Você escolheu esse raiozinho aqui. O meu já tá pré-programado. Mas o que você vai fazer? Ele vai tá aqui. Vai tá não. Aí você vai girar. E deixar o Back PC. Aqui em Mid Channel. Eu vou deixar dois. Porque nesse caso eu vou tá controlando o Bloom da Jackson Audio. Aí você clica em Page. e aqui no programa você seleciona a função de acordo com o manual do seu pedal. Qual que ele vai tá executando. Aí você clica nesse foot-switch e faz a mesma coisa. Programa tal. Aqui já tá vindo programa, né? E aí volta. Bank PC. Estaria em Noni, né? Bank PC. Mid Channel 2. Troca o foot-switch. Aqui no caso, ele estaria Noni. Então você coloca lá. Bank PC. Canal 2. E o programa, sei lá. 4, 5. O que você quiser. Beleza. Daí, você passa pro próximo raio. E aqui você tá vendo que o meu já tá o Mid Channel 1, né? Que é onde eu tô controlando o Pedal Collider. O que você vai fazer? A mesma coisa. Ele estaria em Noni. Você vai girar. Bank PC. Mid Channel 1. E aqui o programa, de acordo com cada um dos bancos do Pedal Collider. Então você vai escolher qual que é o programa que você deixou e vai jogar ali na HX Tom. Então você continua. Aqui tem um segredo. Como começa do zero, então quando você quer o Banco 1, você deixa no zero. Banco 2 é o 1 ali. Tem esse segredo. No Mid Channel não. Mid Channel é 1, 2, 3 mesmo. De acordo com o Pedal. Eu cliquei no Foot Switch do meio, né? Mid Channel 1. Programa, sei lá, 2. É o patch que eu deixei pré-programado, né? Novamente. Clicando aqui. Bank PC. Mid Channel 1, que eu tô tratando Collider. Programa, sei lá, 5. Isso é até uma função legal, porque, por exemplo, Collider você consegue controlar ele. Aqui na manual, você consegue controlar ele até o Banco 4. Mas com a função Smith, você consegue acessar mais presets. Você consegue programar mais presets. Então, beleza. Uma vez que aqui você programou, se você tiver mais pedais, você vai endereçando. E aí, uma vez que você terminou a programação, é só você utilizar. Aqui eu tô utilizando o Banco 3. E no Bloom eu tô utilizando essa cor Purple. Tem review no canal de cada um desses pedais, onde eu falo especificamente de cada um. Clicando no Foot Switch 2. Aqui eu fui para o Banco 4. E no Bloom, mudou para a cor azul. E aqui, clicando no Foot Switch 3. Você pode ver que no Collider eu acessei o Preset 5. Foi o que eu comentei. Você consegue acessar demais presets, além do 1, 2, 3 e 4, utilizando a função Midi do Collider. E aqui no Bloom, foi para a cor White. Então, é possível ver que eu deixei uma função para cada pedal. E aí, na hora de um solo, na hora de fazer uma base, eu vou tendo aí a facilidade para trocar de preset. Seja um pedal de compressor, eu tô com um pedal aí de distorção, que eu vou mostrar para vocês futuramente. Então, eu vou deixar os presets salvos para poder utilizar quando eu for tocar. E aí, na hora de fazer uma base, E aí, na hora de fazer uma base. E aí, na hora de fazer uma base. E aí, na hora de fazer uma base. Então é isso pessoal, isso foi um pouco da função MIDI que a HX Stomp pode estar executando ao invés de você ter uma controladora MIDI E aí você vai vendo de acordo com a sua necessidade e aumentando né, você pode pegar uma que controla apenas MIDI Outras que controla MIDI e pedais que não tem essa função e aí você vai vendo de acordo com a sua necessidade, beleza? Curte o vídeo, segue o canal e até o próximo vídeo, beleza? Valeu? Até mais!